Olá, meus amigos, estou aqui para convidar vocês a comparecer na próxima terça-feira lá na Casa Porto, que fica no simpático Lago São Francisco da Prainha, ali no Casa do Porto, para vocês prestigiarem o trabalho que nós estamos fazendo lá, eu e Dorina, onde nós estamos celebrando a saudade de Luiz Carlos da Vila. A Dorina está lá todas as terças-feiras, alternando comigo e com o Ramon, com o Ramon ela faz o trabalho dedicado ao Jim Blanck e a Fátima Guedes, e na próxima terça-feira eu estarei lá com ela para a gente cantar Luiz Carlos da Vila e eu cantar o meu trabalho autoral também. Uma das músicas que eu vou cantar lá é esse samba que eu fiz em homenagem ao meu compadre. Oi, oi, oi. O que quer dizer saudade? Saudade é assim É tão ruim De se falar A gente sente, mas não tem como explicar Para se sentir saudade Basta um amor perder Basta não encontrar É sentimento inevitável Quando chega Todo sofrimento vai e vivemos a perda Vejam, por exemplo, o jeito que ficou Foi um vento frio no calor Corte tão profundo Que ninguém previa Deixando a raiz sem chão Sem tua poesia Esse é o enredo Que a lembrança desfila Saudade, minha gente, é Luiz Carlos da Vila Saudade, minha gente, é Luiz Carlos da Vila Saudade, minha gente, é Saudade, minha gente, é Saudade, minha gente, é Luiz Carlos da Vila Até terça Pinta lá Saudade, minha gente, é Luiz Carlos da Vila